Nos últimos anos, o Brasil fez uma série de acordos comerciais. O último deles, na semana passada, com a Colômbia, envolvendo uma redução tarifária. E quem ajuda a fechar esses acordos é o Departamento de Promoção Comercial e Investimento do Ministério das Relações Exteriores. Nesta quarta-feira, os 50 anos da política de exportações foram lembrados em um encontro. Uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo é brasileira. E para chegar onde chegou, contou com o apoio do governo por meio de instrumentos que fortaleceram a política de exportações. Estamos falando da Embraer, empresa que tem 1.600 aviões voando para 90 empresas aéreas de 60 países. Outras 850 aeronaves executivas fabricadas pela empresa também estão em 60 países. Além disso, há 50 forças armadas no mundo que usam produtos e serviços fabricados pela Embraer. Ter o mundo como cliente é fundamental para a empresa, que tem 85% das receitas vindas de exportações. E a receita para o sucesso passa, entre outros pontos, pela diplomacia comercial brasileira e por um sistema de financiamento às exportações. Toda essa infraestrutura de apoio à exportação que é provida pelo governo é fundamental para garantir que empresas exportadoras como a Embraer tem sucesso atuando no mercado global. A Embraer é uma das empresas brasileiras que se beneficiou nos últimos anos por medidas tomadas pelo Departamento de Promoção Comercial e Investimentos, órgão ligado ao Ministério das Relações Exteriores, que tem como objetivo vender a marca do Brasil no mundo e atrair investimentos para o país. O DPR, como é conhecido o departamento, comemorou neste seminário aqui em Brasília os 50 anos de atuação. Hoje, ele tem 104 escritórios em 83 países. O ministro Azeredo explica que as empresas agora precisam lidar com novos desafios, como a internacionalização dos negócios. Temos aqui no Brasil um mercado muito forte, um mercado doméstico, e isso ao longo dos anos a gente percebe que algumas empresas resolvem exportar quando a economia não vai muito bem assim. Justamente agora, com a redução da atividade econômica, a gente tem percebido uma demanda ainda maior pelos nossos serviços. Acho que aí também a maior relevância, que é no momento em que as empresas precisam gerar caixa, precisam gerar renda, que nós podemos também apoiá-las na sua inserção, no início do seu processo de internacionalização. André representa a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base. Ele afirma que nos últimos 30 anos, o volume de exportações do setor pulou de 500 milhões para 10 bilhões de dólares. Hoje, as empresas brasileiras de infraestrutura estão presentes em pelo menos 32 países, e elas também contaram com a diplomacia comercial para ganhar mercados. Um projeto de infraestrutura no exterior não demora menos do que 10 anos para se concretizar. É, portanto, uma política de Estado, porque ela transcende o tempo de um governo. É importante uma instituição como o DPR ajudar as empresas de infraestrutura no Brasil a exportar, porque o projeto é uma relação de Estados, em que as empresas simplesmente são norteadas pelo direcionamento da política externa do país. Falando do comércio internacional, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, afirma que o realinhamento cambial nos últimos meses tem tornado o mercado de exportações mais favorável para as empresas brasileiras. Estamos, e como estivemos a semana passada, firmando acordos importantes com a Colômbia, já estivemos no Peru e temos também com o Chile já o nosso comércio praticamente desgravado. E, finalmente, quero destacar a grande expectativa que temos de poder, ainda esse ano, iniciar a troca de ofertas entre o Mercosul e a União Europeia, depois de 15 anos em que nós ensaiamos esse passo que é tão importante, a meu ver, para inserir o Brasil nesse que é o maior bloco econômico do mundo, que é a União Europeia. O Departamento de Promoção Comercial e Investimentos também ajuda os micro e pequenos empresários que querem começar a exportar. Mais informações sobre o trabalho do Departamento e como exportar estão na página investebrasil.gov.br.